MISSIONÁRIOS Toda igreja que quer enviar missionários, ou cada organização, eu me reporto mais a onde eu pertenço, nós temos uma junta missionária que se ocupa de facilitar às igrejas o envio e o sustento dos missionários para o campo. Mas por outro lado, essa junta missionária, essa organização que está a serviço da igreja, ela tem que motivar dentro da igreja, sobretudo a juventude. Então tem que criar projetos para que a juventude abraça. E o trabalho dos batistas brasileiros no exterior, ele está de alguma maneira, no momento, alavancado por um projeto chamado Radical. O Radical África, por exemplo, surgiu em 2002, os primeiros enviados foram em 2004. Eles foram trabalhar em aldeias no interior da África Francesa, no aparto ocidental da África. Foram quatro anos, um ano de preparação aqui, que a gente deu o preparo para eles, três anos lá no campo, os primeiros seis meses aprendendo o idioma francês, que é o que domina naqueles países, e depois trabalhando nas aldeias. Nas aldeias, eles não vão chegar lá para falar do evangelho para um muçulmano, eles vão viver uma vida que as pessoas vejam e perguntem, por que você é assim? E se você tiver a oportunidade de entrevistar um jovem desses radicais, você vai ficar contagiado pelas experiências que ele viveu, ou vive ainda quando está lá, nessas aldeias. Então, você tem que criar para a juventude um projeto que ele acha, é isso que eu quero. E nós temos hoje vários projetos, nós temos Radical África, Radical Haiti, Radical Ásia, África tem mais de um Radical, temos a Radical Latino-Americana, que são jovens que se mesclam do Brasil com os países aqui da América Latina, e são preparados e enviados para esses países aqui da América Latina, por um período de 11 meses apenas. Dois meses de preparação e nove meses no campo missionário, trabalhando em equipe, tudo em equipe. Então, esse projeto Radical é um projeto de trabalho em equipe. O missionário não vai ficar sozinho, ele fica em uma equipe de quatro, cinco jovens. Então, eles se motivam um ao outro. Então, é preciso criar motivações para que as igrejas façam missões. Sim. Simone, eu queria ter o depoimento do tempo que você fez missões na África, daquilo que de repente, quando você volta dessa experiência, o que você lembra assim como, poxa, se eu fosse médica, seria melhor. Se eu fosse enfermeira, seria melhor. Se eu fosse professor e falasse mais dois idiomas, seria melhor. Porque quando o Antônio me fala isso, eu venho de uma geração que a gente mergulhava. Quando ele fala o que pode ser feito para motivar a nova geração, eu trago essa pergunta. Porque eu sinto uma nova geração que, às vezes, até quer, mas não se aprofunda, não se capacita, sabe? E eu vejo uma igreja, às vezes, debilitada nesse aspecto, que não consegue motivá-los a isso. Do tipo, um jovem hoje, que tem acesso à internet, que quer estar no Face, que quer informações do exterior, ele tem que falar inglês. Mas tem muitos dos nossos que não falam. Aí quer ir para as nações, mas não fala inglês. Da sua experiência, o que você sentiu falta? O que você falou, poxa, se eu tivesse isso, seria melhor. Ah, se eu fosse médica, seria bem melhor. Eu vi, assim, a saúde de lá bem precária. E, assim, eu só tenho coisas boas para falar. Eu, quando falei assim, quero fazer missões, Deus está falando, está gritando aqui no meu coração, o Espírito Santo de Deus, a igreja logo me abraçou. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Um povo, um povo amoroso, um povo que só precisa de um abraço. O que é que eu fiz? Nós fizemos um curso antes de ir. E, chegando lá, a primeira coisa que nós fizemos, fomos para o estádio de futebol. Eles são loucos por futebol. Então, sentei, conversei, abracei, fui saber quem eram os vizinhos lá da base da missão, para ganhá-los primeiro com um abraço, com um sorriso e tal. Depois, né, pastor, fomos levar a palavra, falar desse Deus, esse Deus grandioso que nós conhecemos. E, com isso, depois de já ter sentado, ter comido alguma coisa, ter sido abraçada, foi bem mais fácil. Então, assim, eu não vi grandes dificuldades. A não ser, claro, o banho, a água cara, difícil, falta de luz, normal. Mas isso, para mim, não foi empecilho, não foi dificuldade. É o que a gente fala. Quando você tem a vontade, o chamado, você vai para qualquer país, desde o mais rico ao mais pobre. No caso, eu fui para lá por desejo. Deus colocou esse desejo no meu coração. Mas não encontrei dificuldade, não. E falo para os jovens que estão nos assistindo. Seja um missionário. Se Deus colocou no seu coração, faça. Sabe por quê? Sábio é aquele que ganha almas para Cristo. Amém. Só para você ter uma ideia, desculpe interromper os colegas aqui. Não, à vontade, à vontade, à vontade. Mas a pastora nos deu uma ideia extraordinária. Em cada país que você chega, a metodologia que você vai usar é diferente. Sim. Você não vai chegar num país lá fora e fazer o evangelismo do estilo que você faz no Brasil. Ele se aplica no Brasil, mas num país como, por exemplo, a Espanha. Eu fiquei sete anos na Espanha. Fiquei três anos em Moçambique. Fiquei seis anos na Argentina. Só para citar isso aí. Em cada um é diferente. Eu estava na Espanha, abrindo uma congregação no município, nos arredores de Madrid. Depois de ter uma experiência, andando com uma equipe pelo país inteiro para motivar as pequenas igrejas. E não entrava ninguém na congregação. A gente ficava na porta da congregação entregando folhetos. Entrava ninguém. Eles já metiam a cabeça para olhar, ver se havia alguma coisa estranha lá dentro, mas não entravam. Não entravam. E um dia no nosso culto doméstico em casa, a gente se angustiava. E de repente, quando acabou o culto, minha esposa disse, Deus me falou. Como assim? Eu disse, Senhor, como é que a gente vai levar essas pessoas para dentro do santuário para eles ouvirem a palavra? E Deus lhe disse, ensina o que você sabe. E ela me disse, o que eu sei mesmo é ensinar corte e costura. Minha esposa é modista de profissão. Sim. Ela aprendeu quando não era crente. Eu já estava preparando. Eu falei, então se Deus já falou, vamos meter mão à massa. Ela falou assim, não, mas aqui ninguém vai querer aprender corte e costura. Nenhuma espanhola. O marido ganha muito bem. Compre os vestidos que ela quer à vontade. não precisa. Mas Deus não mandou? Mandou. Então, mãos à massa. Foi a chave que me abriu as portas na Espanha. Foi o curso de corte e costura que minha esposa dirigiu naquelas igrejas e ajudou os outros missionários, a mesma coisa. Então, essa é a metodologia. Em cada lugar, você tem que usar uma metodologia diferente. Textualização, o resgate é daquilo que você falou, Lincoln. O movimento missional, ele vai falar de você pegar o evangelho e contextualizar. Que não adianta você fazer uma cópia daqui para uma outra região, para uma outra região, mas você contextualizar o evangelho, que o pastor está falando. Você conseguir comunicar para diferentes culturas, diferentes povos, o mesmo evangelho. Sem negociar a verdade, mas conseguir comunicar para aquele povo que é diferente, que pensa diferente, que tem uma outra cultura, que tem outras prioridades, que está em outra camada social, econômica. A gente conseguir comunicar para essa galera toda. Del, o que você falaria para um jovem que te procurasse e falasse assim, Pastor Del, eu quero ir para o campo missionário. Olha, no meu caso, seria uma coisa mais simples, porque eu tenho alguns amigos que trabalham com missões. Mas eu digo assim, mas eu digo do despertamento a essa capacitação, a essa estratégia, como é que você encaminharia ele? É, então, eu disse no início que eu não vejo quase mais igrejas, as igrejas novas se envolvendo com missões. Isso para mim é uma dificuldade enorme, porque eu, por exemplo, eu tenho amigos, e falei isso também com o pastor, que para eles conseguirem ir para o campo missionário, eles tiveram que se virar para conseguir ajuda, mantenedores, eles tiveram que ter um projeto feito, ter toda uma estrutura já pensada antes, para apresentar para as igrejas que eles conheciam, para conseguir o recurso para ir para o campo missionário. 108 anos. 108 anos. Que foi criada a junta até hoje. Agora vem. Você vê, para você ver. Então, é aquilo que eu estou falando, se um jovem me falasse hoje, eu encaminharia ele para alguém que sabe fazer esse tipo de trabalho, que é especialista nesse tipo de trabalho. No meu caso, eu conheço o pastor Inésio, tem outros pastores que estão trabalhando com missões que eu conheço hoje, que são amigos próximos, e que poderiam encaminhá-los. Mas eu vejo a igreja local hoje, pequena, a pequena igreja local, perdida nesse assunto. Ela tenta enviar com recurso próprio, de qualquer jeito. Aí não vai. Não é legal, ela bate cabeça, e ela não sabe fomentar isso de forma produtiva no coração desse jovem. Então, assim, é como se eu vejo alguém que tem um problema psicológico muito sério, eu tenho um amigo que trabalha nessa área. Por que não encaminhar essa pessoa para esse amigo que trabalha nessa área? Até porque há várias agências missionárias interdenominacionais. Várias agências missionárias. Sim, podem ajudar. Várias. Cairós, Jocum, várias. Então, eu não vejo por que a igreja local, sem estrutura, pequena, sem conhecimento missiológico, mandar uma pessoa direto para o campo, sendo que vai expor essa pessoa a vários problemas e várias questões que podem destruir a vida daquele jovem, e fazer com que o fervor missionário dele se apague. No pior dos casos, até mesmo que ele cometa um grande equívoco e fique por lá mesmo, não acabe não voltando. Bem colocado. A gente vai para um intervalinho rapidinho, mas no próximo bloco tem mais antenados na geral. Então, fique ligado que a gente vem com esse tema muito bacana, falando sobre missões e eu espero por você. Antenados na geral, sempre assuntos relevantes e é claro, com a sua companhia. Volto já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.